Muitas vezes temos essa ideia de que só precisamos aumentar mais proteína para construir nossos músculos porque afinal músculos são feitos de proteína, certo? Mas quando muitas pessoas fazem isso, nem sempre funciona. Então, na verdade, há um paradoxo envolvido aqui. Algumas pessoas que comem mais proteína podem até sofrer de uma deficiência individual de aminoácidos. Portanto, se você está tentando evitar a perda muscular à medida que envelhece, isso é chamado de sarcopenia, ou se está tentando aumentar mais músculos. Quero falar sobre alguns outros fatores que não estão diretamente relacionados ao consumo de proteínas. Mesmo que você precise de consumo de proteína suficiente para construir músculos, mas mais do que isso, você precisa de uma quantidade suficiente de aminoácidos. Portanto, agora, quando você procura a quantidade mínima de proteína de que precisa, há muitas informações conflitantes por aí. Mas o consenso geral é que você precisa de 0,8 gramas por quilo de peso corporal magro, não seu peso total. Então, digamos, por exemplo, que você pesa uns 200 quilos e tem muita gordura extra. Isso não significa que você deva começar a aumentar massivamente sua proteína. Você deve calcular isso com base na sua massa corporal magra. Portanto, 0,8 gramas por quilograma de massa corporal magra é como mínimo. Isso é como o valor mínimo. Isso, em média, pode ser cerca de 50 gramas de proteína por dia. Agora, quando digo proteína, estou falando da proteína da sua alimentação. Por exemplo, se você pegar um bife e tiver cerca de 100 gramas de bife, certo, o peso dele, que contém apenas cerca de 26 gramas de proteína naquele bife de 100 gramas. Portanto, é a proteína da comida, não o peso leal da comida. Agora, uma quantidade moderada de proteína pode estar entre 1,2 e 1,7 gramas por quilograma de massa corporal magra. E então, quando entramos em proteínas mais altas, isso é aproximadamente 2 gramas por quilo de peso corporal magra. E muitos levantadores de peso farão essa quantidade e muito mais também. Então, mas não vou entrar em detalhes se você deve fazer isso ou não. Estou apenas dando algumas ideias sobre a quantidade de proteína que você deve ingerir. Mas eu realmente quero focar nesses outros fatores que influenciam a produção da própria proteína muscular. Agora, em alguns pontos que quero abordar é que seu corpo normalmente não armazena muita proteína como uma reserva. Ok. Então ele não armazena isso. Portanto, se você comer muita proteína, ela apenas converterá o excesso em glicose. Os fisiculturistas às vezes gostam disso porque às vezes eles querem aumentar os efeitos da insulina a partir da glicose. Porque a insulina é anabólica e eles querem construir sua massa muscular. E se eles tiverem a sorte de não ter resistência à insulina e talvez sejam imunes a ela, seja o que for, em comparação com o resto de nós que tem resistência à insulina, isso pode funcionar para eles. Mas para a maioria da população, quando começam a aumentar mais açúcar, glicose ou mesmo glicose a partir de proteínas e, assim, aumentar mais insulina, o corpo tende a criar resistência à insulina. Então é uma espécie de captura 22. Aqui você está tentando aumentar mais insulina. E você está tentando aumentar a quantidade de insulina que está criando. E isso é meio que um problema aqui. Você está tentando aumentar mais insulina. Mas quanto mais você tenta fazer isso, mais você está criando resistência à insulina a ponto de ter uma deficiência de insulina. Ok. Isso é o que é a resistência à insulina. Então, como isso afeta seus músculos? Bem, adivine? Você precisa de insulina para absorver os aminoácidos. Portanto, quanto mais resistência à insulina você tiver, menos capacidade terá de absorver as proteínas para seus próprios músculos. Então essa é a barreira número 1, a resistência à insulina. Como isso foi criado? Ao comer muitos carboidratos. E também pode ser criado consumindo muita proteína também. Então, por outro lado, se quisermos corrigir a resistência à insulina, queremos seguir uma dieta baixa em carboidratos, queremos não comer com tanta frequência. E este é o outro ponto que quero abordar sobre a proteína. Quantas pessoas têm a ideia de que precisam estar constantemente comendo proteína antes ou depois, ou mesmo durante, de terem essas proteínas em pó e esses shakes e essas barras. Na verdade, isso vai repercutir na pessoa muitas vezes porque vai funcionar como um lanche. Vai aumentar a insulina, mas criar mais resistência à insulina. E realmente não é necessário por muitas razões, mas definitivamente a resistência à insulina é uma das razões. O outro fator envolvido na construção de músculos é o hormônio do crescimento. E há algumas coisas que você deseja saber sobre o hormônio do crescimento. Como você aciona o hormônio do crescimento? Bem, você pode ativá-lo por meio de exercícios intensos. Portanto, se você está tentando construir músculos apenas comendo proteínas e não se exercitando, não vai funcionar. O exercício é o ativador mais potente da síntese muscular, principalmente o exercício intenso, assim como o volume do exercício também. Portanto, não é apenas fazer um treino curto e intenso. É realmente aumentar o volume e a carga nos músculos, fazendo tipo exercícios de resistência. Mas o exercício estimula o hormônio do crescimento e também estimula a testosterona, ambos necessários para a construção muscular. Agora, outra coisa que você pode fazer para aumentar o hormônio do crescimento é o G1, certo? Rejoar e não lanchar com tanta frequência. Portanto, o G1 pode aumentar o hormônio do crescimento. E se você está tentando construir músculos, eu apenas faria G1 intermitente. Ok, G1 intermitente, não coma com tanta frequência. Faça duas refeições por dia. Acho que seria muito melhor do que três refeições por dia. Agora, com o G1 intermitente, sua fome vai diminuir. Portanto, você só quer ter certeza de que também tem calorias suficientes. Porque, especialmente se você tiver um metabolismo rápido, o hormônio do crescimento também pode ser inibido por altos níveis de glicose no sangue. É por isso que eu gosto do baixo carboidrato. Gosto do G1 intermitente e de um bom plano de exercícios, bem como de uma boa recuperação do sono. Todos esses fatores podem ajudar a aumentar o hormônio do crescimento. Agora, no que diz respeito à testosterona, há várias coisas das quais você precisa estar ciente. A deficiência de zinco pode criar uma baixa testosterona. O zinco pode definitivamente aumentar sua testosterona. Agora, de onde você obtém zinco? Arnes vermelhas, mariscos, frutos do mar, muito mais do que alimentos do tipo vegetal. Como você cria uma deficiência de zinco? Comendo muitos carboidratos refinados, muito açúcar, passando por estresse. A outra coisa que pode inibir a testosterona é ter muito estrogênio. Ok. Agora, de onde vem isso? Hum, vem principalmente de muitos alimentos isolados de proteína de soja. Leite de soja pode fazê-lo. Você também aumenta o estrogênio quando bebe cerveja. Ok, sim. E também consumir álcool. Agora, outra maneira de criar um problema com aminoácidos é consumir alimentos com baixo teor de certos aminoácidos, como proteínas vegetais, seja você vegetariano ou vegano ou consumindo muitas proteínas vegetais, que são consideradas proteínas limpas, muitas vezes são pobres em certos aminoácidos. O aminoácido que quero mencionar é a leucina. A leucina é um potente estímulo da produção muscular. Então, na maioria das vezes, você verá alimentos com baixo teor de leucina em alimentos à base de plantas. Mas você não vai ver isso em carnes de animais, coisas assim. Portanto, é o tipo de proteína que é importante para ovos, carne, peixe, praticíneos, tudo muito, muito importante. Agora, outro fator é o estresse. Estresse produz cortisol. O cortisol é muito catabólico. Isso é o oposto de anabolizantes. Portanto, tente a quebrar as coisas. Se você está sob estresse crônico, isso pode desgastar muito seus músculos. Principalmente começa no músculo da coxa, o quadriceps, o músculo da coxa, o quadriceps e depois vai depois do glúteo máximo. E pode converter parte disso, dessa proteína em açúcar, que então é convertido em gordura em torno de sua barriga. Ok. Portanto, esse é apenas mais um fator a ser observado. Outro fator é o microbioma. O microbioma está definitivamente envolvido em ajudá-lo a produzir aminoácidos e outros fatores para ajudá-lo a produzir uma proteína em geral. Então, se alguém tomou muitos antibióticos, muitas vezes começa a ter todo tipo de problema com os músculos, construindo músculos e mantendo os músculos. Então, consumir mais alimentos probióticos, como alimentos fermentados, como chucrute, coisas assim, que são muito, muito boas. Agora, a outra coisa que encontrei com as pessoas é que elas simplesmente não têm ácido estomacal suficiente para quebrar a proteína, mas depois se transformam em músculos. Portanto, eles nunca têm esse produto proteico totalmente decomposto em aminoácidos. Portanto, o ácido clorídrico é muito, muito importante, especialmente à medida que envelhecemos, o ácido estomacal diminui. Então você precisa começar a apoiar isso. Então você obtém a quebra completa dos aminoácidos. Portanto, o cloridrato de butano é uma coisa muito boa para começar a tomar com as refeições para aumentar os aminoácidos no músculo. Como você sabe se tem um problema ou deficiência de ácido clorídrico? Bem, uma maneira em digestão ou refluxo ácido ou DRG é, se você tem isso, você deve assistir o link abaixo. Agora também enzimas, enzimas principalmente do pâncreas e até mesmo do intestino delgado podem ser um fator. Se você não tiver enzimas suficientes, não será capaz de quebrar certos alimentos que podem se transformar nesses aminoácidos puros. Então, algumas coisas como pâncreas, você pode ter uma lama biliar que pode se acumular, que pode criar pancreatite. Então isso é um problema com a bile. E a maneira que você provavelmente tem é que você fica com muito inchaço ou sente dor no ombro esquerdo ou direito. Eu coloquei um link abaixo se você tiver isso. Ou você tem algum tipo de má absorção no intestino delgado ou no intestino grosso, onde há inflamação ou problemas intestinais anteriores que realmente prejudicam sua capacidade de absorver proteínas. Nesse caso, você pode precisar tomar um suplemento de aminoácidos. E então o outro fator que quero mencionar é quando você come proteína, certo? Você tem que perceber que a proteína ideal para o seu corpo absorver seria em sua forma natural com gordura versus proteína magra. Ok, quanto mais magra é uma proteína, mais difícil é digerir e mais problemas ela pode criar. Existem alguns dados interessantes sobre isso em relação às pessoas que comem apenas, você sabe, proteína muito, muito magra e sem gordura e o que isso faz com seus corpos. Há muitos problemas com isso. Por isso, recomendo sempre consumir a gordura que normalmente vem com essa proteína, se possível. Ou se você estiver comendo frango, coloque a pele nele. O peixe, tente colocar a pele nele. Isso é muito melhor. E isso também inclui, muitas pessoas estão fazendo essa proteína refinada por ter proteína em pó o tempo todo. Quero dizer, um pouco disso está bem, mas se você está contando exclusivamente com proteínas em pó, não é o cenário ideal para construir músculos saudáveis. Especialmente porque eles colocaram toda essa maltodextrina e esse xarope de milho lá e todo tipo de porcaria. Mas neste vídeo, eu só queria ir além dessa proteína dietética e dar a você alguns outros fatores. Especialmente se você está tentando construir músculos ou prevenir a perda de músculos com a idade. Agora, desde que mencionei o hormônio do crescimento, é um tópico muito importante. E se você ainda não viu meu vídeo sobre hormônio do crescimento, provavelmente deveria dar uma olhada. Eu coloco aqui mesmo. Eu coloco aqui mesmo. Eu coloco aqui mesmo.